Eu acho maravilhoso, eu sempre que posso estou me envolvendo em causas sociais aqui em Salvador, porque eu acho que o artista em primeira instância tem que se envolver dentro da sua cidade, na cidade onde ele vive, onde ele mora, onde ele cresceu, mas estou feliz de ver que o Fortal está fazendo isso. Falei há pouco em outra entrevista que o Fortal vem sofrendo evolução ao longo desses anos em tudo, em estrutura, em conforto para o Furião, em organização, e isso também eu acho que faz parte da evolução, essa cobrança, esse pedido de que as pessoas colaborem também, que é uma casa social, e nada melhor do que um evento que trabalha com alegria, com festa, propiciar isso também para aquelas pessoas que não participam, que são carentes e tudo mais, acho só aplaudir.